Fala família beleza? Hoje a gente vai fazer o reparo dessa lataria amassada aqui nesses dois locais Fala família beleza? Neste trabalho galera eu também tentei utilizar a cola com a ventosa Eu não ia gravar esse vídeo para vocês, beleza? Mas decorrer do serviço eu me lembrei Não, eu vou gravar esse vídeo aqui, explicar um pouquinho aqui da cola com a ventosa Alguns trabalhos vocês vão conseguir sim usar a cola com a ventosa Mas vai ter um momento que vocês vão ter que dar um stop e usar outras ferramentas Foi no caso aí que a gente usou a repuxadeira, certo? A gente puxava, eu ficava puxando a ventosa com a marreta mágica E algum ponto aí ela começava a voltar a chapa, tá? Então tinha uma contração por causa de um vinco que fez devido a batida Então para fazer esse trabalho eu tinha que esquentar usando maçarico ou usar a repuxadeira Eu no caso eu usei a repuxa aqui com a ventosa Só que a ventosa puxava e depois voltava, tá? Tem uma ondulação aqui, ó Que não deixa a chapa ficar, né? Fixe Eu vou ter que puxar em alguns locais com alicate milimétrico Usando a esporte Olha só E de acordo com o que a gente vai puxando Ela vai fixando e fazendo alguns pontos E isso não vai deixar mais a chapa voltar, tá? Fez um vinto aqui muito forte aqui nesse local Não ia dar resultado só na cola, tá? Então eu vou fazer esse repuxo Aqui também tinha uma ondulação que eu resolvi logo fazer Vou fazer esses puxos todinho já no alicate Essa ferramenta que eu vou estar utilizando para fazer o repuxo É um alicate milimétrico Essa é uma ferramenta auxiliar, tá? Ela não acompanha a repuxadeira Se alguém quiser comprar essa ferramenta Vocês vão encontrar ela como alicate milimétrico, tá? Vocês colocam no Mercado Livre Vocês vão encontrar essa ferramenta, beleza? Então ela fica perguntando se é uma ferramenta à parte, tá? Não Ela tem que ser ligada à energia, né? No caso a gente usa ela com a Spawnter, beleza? Valeu, tamo junto É nóis Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Ash Prime, que é o anticorrosil para a área de metal. A área foi desengraxada, limpa, isolada, como deve ser, e a gente vai para a região da chapa. Tchau, tchau. Só uma passada mesmo, né, ô? Bom, bom. Tá, olha, ao contrário do que todo mundo pensa, esse Ash Prime, ele não é aplicado em cima de massa, tá? Ele é aplicado na região de chapa nua, para evitar corrosão, certo? E fosfatizar a chapa de acordo com o processo do fabricante. Agora, a gente vai preparar o nosso Prime Classic Fast, fica com a gente. Tudo na balança, rapaziada. Tem o catálogo aqui, tá? Vai fazer pelo catálogo. Vou preparar aqui o nosso Prime Classic Fast, certo? Com o nosso Ragnet Classic Fast. Aqui eu vou preparar um total de 150ml para aquela lateral em pó, beleza? Eu estou indo para a tabela, que já está aqui no meu celular, mas você pode utilizar também, imprimir essa tabela, certo? Já para fazer a catálise do material. Só que essa tabela aqui é do nosso verniz, eu estou utilizando a tabela do Prime Classic Fast, que está aqui no meu celular. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Nosso Prime. A gente vai aqui na tabela, ele é de acordo com o boletim técnico, vocês podem ver aí, ó. Ele é 4 para 1 para 1, certo? Beleza. Aqui a gente está preparando 150ml. Pode molhar, viu? É um Prime de investimento, é um Prime T1 normal. Você vai dar uma mão, esperar 2 minutinhos para dar o segundo ademão. 2, 5 minutinhos. Você trabalha agora, nessa primeira mão, você trabalha só dentro da área afetada. Depois do intervalo, pessoal, já vai na segunda mão. Eu vou dar certo, né, menino? É. Vamos lá. Tá bem grosso, você vê que eu nem divulguei ele, é enchimento mesmo. Olha, eu posso lixar a partir de qual lixo aí já? Você pode iniciar, é quase 50, cara. Você pode iniciar, se a gente gosta de iniciar, é quase 120, mas você pode... 320, 320, 400, 600, 800 tinta. Beleza. Beleza. Fechou aí, a gente vai esperar aí 30 minutos pra gente lixar o braille. Na sequência, esse plano, ele não pode passar tempo na pistola. Passar 8, 10 minutos na pistola, você vai ter um material dilatinado na pistola, porque a reação dele é muito, muito alto em termos de secagem. Beleza? Beleza. Beleza. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Discição e Legendas Pedro Negri a porta também eu utilizei meio leque tá na agulha e aí rapaziada eu tô deixando aqui fazer o alimentar a ser uma lista 2000 local nessa porta usando 2013 fala família beleza espero que vocês tenham gostado desse vídeo se esse vídeo ajuda de alguma forma deixa o like se inscreve no canal e acompanha a gente nas redes sociais o link aqui vai estar na descrição tá e você vai acompanhar o nosso dia a dia na oficina tá olha lá o nosso instagram tem muita dica boa lá pelos histórios também valeu tamo junto é nóis